É liberado. Vai testar o quê, Aurélio? Pode pegar, Galinho. Tem que picar? Acho que você garante, é. Não sei se dá para os caras lá pegar, tá ligado? Dá, dá, pega aí. Alguém sabe a runa, galera, desse novo Aurélio? Alguém do chat viu alguém testando antes? O Okaida, pá. Mano, eu tô achando que não vai dar para o Galinho trocar, velho. Por quê? Dá sim, só alocar lá. Colocou ainda, pô. Aí, ó. Eu descantei o memo, né, mano? Relaxa, Bretus, de verdade eu sei quem são. Pode deixar. Desculpa aí, Bretus, desculpa. Galera, então para quem está vendo no YouTube, primeiras impressões do Aurélio Sol. Vamos estar discutindo e vendo tudo sobre o novo Aurélio agora. Com a participação do Galinho, Vieno, Desica e Yukai. E o Brito está de caneco, né, Brito? O Brito é um comentarista, é isso não. É PBE, galera, é PBE isso aqui. Abraço, recheio, recheio. É, o Gumi foi bufado, mano. Então, basicamente... Eita! Então, basicamente, dá para fazer Gumi de segundo item e é isso que deixa ele roubado, saca? E obrigado pelo resub, meu lindo. Era. Caralho, que put*** é essa minha família, que eu estou vendo aqui, mano? Mortão, dog. Vai, se vê, se vê, se vê. Vai, se vê, se vê, se vê, se vê. Vai, se vê, se vê. Vai, se vê, se vê, se vê, se vê, se vê. Vai, se vê, se vê, se vê. Vai, se vê, se vê, se vê, se vê, se vê. Volta, 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 volta. Vai, 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 vai. E aí, Galinho? Galinho, eu tinha muito... Oh, bata aí, o bata aí, o bata aí. Ah! Vem, 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 vem. Ah! Nossa, que crime. Vai, vai bater, Galinho. Nossa, Galinho. Nice flash, Galinho. Vai, vou bem estar aqui. Não! Meu Deus! Ai, eu vou coletando poeira estelar, galera. É, Stardust. Ih, ah, esse é inglês, Stardust. Ah, ele gosta de exibir inglês dele, né? Você viu? Ah, ele é todo bizonho. Um negócio bom sobre mim. Que isso, ué? Eu não tô... Mano, o velho da mó... Tela mid, não, tela mid, sem maldade, tela mid, sem maldade, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ó. Ué. Não, peraí, que bugou. É. Peraí, que? Já cula pra nós. Aqui, ó. Vou dar uma cara. Ué, que que é isso? Peraí, tem que segurar, galera? Tá sugando, tá sugando. Que porra é essa? Não sei se você entende, não. É o Kame Kamehameha, Kamehameha. Cê segura. Caralho, Soraka é counter, viu, véi? Sem maldade. Nossa, mas o Kamehameha tá fazendo a boa, hein, véi? Mano, a Soraka mid tá me dando bananada aqui, sem parar, véi. Nossa senhora. Ih, mano. É o lag aqui, mano. Vi ela do outro lado. Agora ajuda a fazer esse eronguinho aqui de humilde. Que eronguinho? Vou morrer o que eu vou fazer. Olha a mid, 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 olha a mid. Ih! Ai, boba. Era é... Mano, legal. Tô gostando da Aurélia aqui já, mano. Achei ruim, não. Então, a gente vai testar o máximo do potencial dele, tá ligado? Porque a gente vai perder as outras lanes. Vamos ver até onde você chega ganhando a sua, tá ligado? Deixa eu ir, não. Safado. Deixa eu só testar o W. Eu aperto o W, escolho uma direção... É. Pega, parece que ele tá meio chernos. Não tá? É, ele tá meio chernos. Será que quanto mais eu upar o W, mais aumento o tamanho? Farma com E e faz ROD. Verdade, mano. É bastão das eras, né, véi? Pode deixar, então. Aqui, ó. Olha o Flash X-Tec. Calma, calma, calma. Ela vai vir mais, pô. Relaxa, irmão. Relaxa. Não, não vi a Wave. O PBE é diferente, as Wave, mano. O PBE é mó diferente, os Minion. Como se você entenda esse dano normal. Olha, Galil. É, falaram no chat que eu uso o bagulho de escala com a poeira estelar. Com a poeira estelar? É passível? Ah, mano, o cara aqui é quente, viu, Desirio? Caralho, viado. Gasta muita mana no campeão, véi. Ah, eu consigo usar ele duas vezes. Eu ando baforando, né, galera? Mano, mas esse boneco vai gastar mana, viu, véi? Desirio, que vamos tentar. Daí, vá. Agora. O que você acha? Você tanca, né? Não acho nada, irmão. Só vamos. Então volta, então volta. Deixa ele voltar, peraí. Ele tá agressivo. Deixa eu chegar, deixa eu chegar. Fui. Fui, 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 fui. Apertei todos os botões, apertei todos os botões. Fui, fui, fui. Tô tancando, baixa nele, baixa nele, cuzão. Vamo, cuzão, vamo, cuzão. Ai, já deu. Nossa, já deu. Vamos lá. Tô falando aí. Caralho, nem... Ah, tem o Marquinho. Vai ter que matar. Bata ele aí. Tô chegando, tô chegando. Espera o Vieno, espera o Vieno, espera o Vieno. Não emociona não, não. Eu tenho passível. Que galada, bicho. Fala aí pra vocês, aí depois vocês vão... Vai, pula. Ah, nem vou pegar assistência desse bagulho aí. Esse é o Aurélio, já é Team Space, tá? Pô, Vieno, que isso. Pô, galera, valeu pela participação aqui na top lane, viu, mano? Dá pé, Vieno. Dá pé, dá pé, dá pé, dá pé. Pô, Galinho, vai lá. Dá um quê, Vieno, dá um quê, dá um quê, né, Vieno. Relaxa, irmão, vou dar uma passeada aqui agora. Novos guerreiros. Vai morrer, Vieno. Ah, morreu pra soroca. Valeu pela participação no top lane. Que participação, mano. Ó, se liga na enjacolada no W, então. Olha que o DB, eu fui andando reto. Ô, tô aqui, viu? Tô aqui, viu? Ó, a baforada. Vai bater, Nilcai, vai bater, Nilcai. Acredita, o que acontece? Ai, se acertar assim, parça. Vai mais aqui, vai mais aqui, vai mais aqui. Tô dando a minha melhor, mano. Vai, Nilcai. Boa. Nossa. Vai, eu caí. Aqui, fazia. Mano, você é que a Yumi sola a nós, zéi? Caralho, viado. Nós ia ser assurado pra Yumi. Peraí, peraí. Só deixa o like e o comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Falaram que dá pra usar o E voando também. Interessante. O cara tá fazendo e André. Nossa, boa galera. Vai ralando, vai ralando que eu tô dando um dano, mano. Cadê o Vieno jogando? Não tem isso. Tô dando um Chesky aí também, véi. Lift me, lift me. Mano, o boneco dá pra dar uma... Ó, ói eu, ói eu, ói eu. Alguém ajuda eu aqui? Tá tanque, mano. Você tá tanque. Não tô, mano. O quanto que você tanca? Pô, mas é só isso mesmo, mano. Ou eu vinha no... Pô, é minha família. Nossa, o que eu tô aqui, pô? A Aurélio todo duro. Meio duro mesmo. Que isso, véi? Ele é late game? Isso mesmo, véi. Tudo que eu farmar na passiva vai deixar maior no late game, tá ligado? Você é louco, ô... O Bagrato me casseta aqui. E Relay nele, hein, galera? Relay parece ser promissor, véi. Caralho, descobri como dar dano, mano. Caralho. Agora sim, mano. Relaxa, confia que dá pra carregar aqui, galera. O combo dele é roubado, mano. Vocês viram o combo, mano? Ó lá, fica aparecendo o meu execute nele. Eu chego rápido, hein? Eu chego rápido. Vamo, 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 vamo. Oxe, achei que o Mark era soraka. Não, não faz nada aqui não. Ah, tá meio louco aí. Tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Acredita que acontece, acredita que acontece. Viver livre, viver livre, viver livre. Confia, 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 confia. Aquele que sempre te deu a mão. Continuo, tá? Olha, 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 olha. Puxou, pegou o slime. É meu ult, fi, é meu ult. Acredita que acontece. Tô falando, véi. A ult tá crescendo, mano. O único ruim do boneco é a mana, véi. É literalmente a mana. Vou ter que fazer, Galinha, no próximo B aqui. Você tem passiva? Aqui, ó lá, ó lá, ó lá a troca. Não tem o mana, viado. Não tem o mana pra nada. Ó lá, o que que meu executa nele, hein, galera? Eu só não entendi isso, véi. Qual é o meu DC, mano? O que que executa, saca? O E? Ah, cês tão sabido, né, mano? Eles deram o voo. Ei, vamo, vamo, vamo. Vamos, vamo, 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 vamo. Chegaram o Dagi, chegaram o Dagi. Ixi, o cara tá me focando, véi. Se nóia. Mata, mata, mata. Nossa, a Irelia tá mó. Nossa senhora. Ó o Vieno, ó o Vieno, ó o Vieno. Mano, é Sorak Cunhumi, mano. Ó, o cara não morre. Pode pôr na conta do Dezica, pode pôr na conta do Dezica. Pode fazer corta cura aí, viu, véi. Deixa eu já pegar o meu aqui. Só cês tão fedendo, mano. Fui, 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 fui. Agora tem corta cura. Merecido. Ó o dano, ó o dano da ult, ó o dano. Ixi, não deu dano nenhum, véi. Vai, 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 vai. Para não, para não. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Mata qualquer um. Aí, um, aí, um, aí. Aí, um, aí, um, aí. Vai, 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 acredita, acredita. Vai calando, vai calando, vai calando. Volta pra cá, folgadinho. Tira frente, gente. Fregado, tá sem flecha. Ah, não, não, não. Relaxa, relaxa que o papai tá aqui, toca la cujaco. Barão, barão, barão. Arauto drag, mano. Arão. Faz os dois, pô. Tô começando a entender, galera. Bateu o negócio aqui, vou pro outro lado. O boneco fica rápido. Que que viveno, que que viveno? Dá para ainda pegar esse rameiro e tá moscando, hein. É, então. P godar, dá. Caralho, dá dano, mano, essa skill, véi. Caralho. Vira, vira. Vai colar, vai colar. Acredita que eu tô chegando. Nossa. Vem tá ele, Marquinhos. Caralho, que bagulho é mó... Galera, é nosso? É nosso não, viado. Eu não tenho range pra dar dano, viado, onde eu tô, velho. Eu tô segurando aqui os caras. Eu usei a skill mal, my bad. Dá pra sair vivo? My bad minha também, galera. Nossa, minha mãe veio perguntar, tem que eu tô pedindo pra leitar aqui. Ixi, boy! Sunei... Caralho, eu ganhei a XP na hora. Ah, mano. É ganada. Que isso. Não é, mãe, eu tô trocando ideia com os parceiros aqui. Pô, tu jogou, fala em pé, eu tô jogando um LOL, velho. Um LOL. Tem um 12, né, família? Tem uma Irelha aqui, mano. Não, não, tô chegando, tô chegando. Vem pra cima, Dedê, vem pra cima, Dedê. Dedê que eu dou um hook na lá. Dedê que parece que tá sempre sem mana, mano. Vira neles, vira neles, vira neles, vira neles. Tá faltando alguma coisa aqui nesse campeão. É a novidade do... Tem passiva, tá? Olha, eu puxei no Ramos, mano, que da hora. Por que que ele executou? Uh, amém. Ó, o Yukai que fica forte, mano. Ele é o cara da partida. Barão, barão, barão. Ô, Nen. Tem que ser barão, pô. Já perdemos o bot, já. Já perdemos o bot. Beleza! Vamo lá. Será que com esse HP dá, Yukai? Não sei, velho. Vamo descobrir, né, velho? Vamo bombar, né? Vamo descobrir. Toma, toma jato. Se tiver um shield pra dar pra ele, Galinha... Ai, Galinha... Tô sem, tô sem um lanternão, tô sem um lanternão. Vamos bater, não vai acreditar. A ZL tá vindo, a ZL tá vindo, a ZL tá vindo, a ZL tá vindo. Não, fudeu, vai morrer todo mundo, vai morrer todo mundo, vai morrer todo mundo, vai morrer todo mundo. Peguei! Vai morrer todo mundo, vai morrer todo mundo, vai morrer todo mundo. Mete o pé, mete o pé, macha, 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 macha. Meu Deus. Relaxa, relaxa, só mete o pé. Vamo morrer, vamo morrer, vamo morrer. Tô tentando leitar. Pararam o barão também, mano. Sem vergonha, mano. Por que que meu R tá falando que dá pra reativar, velho? Seu próximo R vai ser aquele Zika, aaaaaaam. Então agora nós lutamos o que quiser, viu? Ô, 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 vamo drag, vamo drag. Vamo brigadinho, vamo brigadinho. Não, tem gente drag já. Galinho, o que cê acertar é nosso, hein, mano. Fio, fica aqui, fica aqui, eu acerto, relaxa. Galera, fui! Bora, 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 bora. Fui! Ih, bobão, bobão. Vai de boca aí, bobão. Bata esse bobão. Peguei ali atrás também. Que isso, mano? Tá lagando, tá lagando. Tá lagando? Você quer tá lagado? Então toma, tá lagado, toma. Que que... Toma, tá lagado. O que cê quer, Vieno? Tá lagado do Vieno, em especial. É Clive do Quinto. Toma, tá lagado, toma, tá lagado! Alho! Eu tô tá lagando, eu tô tá lagando. Vem acreditar que acontece, vem acreditando. Ah, que isso, mano, que isso. Aí emponguei, viado. Que isso. Eu acreditei tanto que não aconteceu, velho. Quase, galera. Tão falando pra eu fazer hee-line, né, galera? Mas eu preciso fazer penetração primeiro, mano. Nossa, furaca tá perdido aqui. Os caras lá tá muito tanque, saca? Ó, no top aqui, no top, no top. Tamo subindo, tamo subindo. Ó, eu, mano, tô no cara só de ladinho, mano. Tá dando de costa, mano. Muauk, porra. Ó, o Rameita tá vindo nas costas. Vai, bó, já comprou. Ó, já deu W aqui, tá lagado, ó. Vai, Garim, vai, Garim. Vou dar o Rzão da massa. Bora, bora, bora. Nossa, acho que eu errei, aí. Ajuda aqui atrás, ajuda aqui atrás. A moral, pega, 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 pega. Vai ter que ignorar o Ramos e ir pra lá, véi. Ele flechou, é. Matou a zero e acabou. Uhuuu! Ó, Ramos aqui atrás. Barão, barão? Ou não? Vou com o Garim, vou com o Garim. O Garim tá acontecendo aqui alguma coisa. Toma. Boa, boa. Aqui é Barão, viu? Aqui é Barão, viu? Aqui é Barão pra virar neles. Divi? Pode tirar esse cara fora do Barão aqui, ó. Eu puxo ele, né? 10 deck. 10 deck. Então espera, vamos esperar, vamos esperar. Esperar não, vai matar esse cara. Ele vai me matar antes, na real. Vai não, vai não, vai não. Vira dano nele, vira dano nele. O Barão, o Barão, o Barão, o Vino. O Barão, o Barão. Que aí, vai ou não? Acho que é melhor garantir o Barão. Bora, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Digere, 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 digere. Vai, vai, vai. Agora sai, agora sai, agora sai. Agora sai. Vai, salvo o Vino, salvo o Vino. Vai comprando tempo, Vino. Aê, galera. Cê é louco, isso que é coordenação, pô. Fala deles. Galera, olha o tamanho do W. Vou lá com o Yukai, mano. Pode beitar, Yukai. Pode beitar que eu fui. Está destacada já. Vambora. Vambora. Quero ver se ele é o bichão mesmo. Quero ver se esse cara é o bichão mesmo. Ixi, parece que ele é. Nossa, quase, hein. Beleeeza. Vai de pouco que eu não posso então, hein. Vai de pouco que eu não posso então, hein. Eu só preciso pegar um blue agora que já era, velho. Morou, irmão. Vou ajudar você aqui nesse nosso. Ó, farmando os baratos. Vou levar bot aqui. Cê consegue fazer curva? Não consegue, né? Não, não, não. Eu? Dá pra tentar, mano. Aqui, aqui, aqui. Cuidado, não tá lento, não tá lento, não tá lento. Ó, Betis e o Johnny. Usei tudo, usei tudo do meu boneco. Tudo, 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 tudo. Estou sem mim. Usei tudo do meu boneco. Caralho. Aí, ó. Feito perfeito seu. Que isso, pô. Toma, leitada. Toma, leite. Trama. Nossa, o Vieno pegou os três. Caralho, Vieno. Caralho. Ajuda aí, ó, atrás. Toma. Toma. Caralho, velho. Já continua. Não paro, não. Eu quero leitar. Ih. Ai, eu matei esses três batatas na mão. Beleza. Esse daí foi específico, irmão. Foi bem sincero. Vamos lá, foi bem sincero. A fita é fazer o Protect Delete, mano. A gente tem que proteger o Mark Leitano, tá ligado? Ele vai pra todo lado, mano. Vamos fazer um Fussup. 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 Vamos fazer um Fussup. Mano, vou... O primeiro aqui já vai de boca. Não, vou no mid, vou no mid, vou no mid. Vai, vai, vai. Pegou, pegou. Olha eu, olha eu, olha eu. Vai acontecer alguma coisa. Aconteceu. Caraca, que explosão foi essa? Foi... Eu tinha acabo um, pô. Ai, ai. Ai, ai. Não consigo. Caralho, mano. Protect Delete. Vai jogando, vai jogando, vai jogando. Eu tô leitando, vai jogando. Protege o leite, protege o leite. Protege o leite, protege o leite. Eu tô leitando. Protege o leite, fica no leite. Vem, 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 vem. Que eu tô leitando, vem que eu tô leitando. Caralho, leitou... Leitou dentro. Ai, 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 ai. Não dá pra levar sério isso aqui. Olha lá. Vem, vem, vem. Que eu tô leitando, vem. Que eu tô leitando. Completa, galinha. Um pouquinho vai pra fora, Marquinha. Caralho. Aí é foda. Caralho, esse aqui foi swag. Leite é happy? Fala dele. Caralho, ele não para, ele não para. É uma máquina. Que isso, miado. Mano, o boneco ficou legal, galera. Quero ver pecado. Quero ver pegar, fi. Quero ver pegar. Oh, 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 oh. Caralho. Mano, o cara tá fazendo curva, mano. Tá fazendo drible, bagulho. Caralho, mano. Gostei. Não, da hora, da hora o bagulho, velho. Não, da hora o bagulho, velho. Faz nada. Nem sai. Esperar o Viennes pra esperar os meninos. Vamos top lá com o Dedê. Aí é perigoso. Mano, alguma coisa... O meu que aumenta o range, galera? Tô com essa sensação. Nossa, é perigoso, galinha. É perigoso. É perigoso, galinha. É perigoso. Você avisou ainda, velho. Muito perigoso. Nooo... Calma aí, velho. Calma aí, velho. Segura a lanterna aqui. Segura a lanterna. Segura a lanterna. Aumenta com a passiva. Lanterna. Parece que não aumenta não, galera. Qual que foi, Dedê? A gente do Ken aumenta com o nível. Então tá no máximo já, né, Pato? Vou pegar um rabadão aqui agora. Não é acreditável, viado. É com você agora. Sem no Pix se roubar. Sem no Pix se roubar. Oh, oh, oh. Vai, Vienno. Vai, Vienno. Vem cá, vem cá, eu tô chegando. NT? NT pra caralho. NT, NT. Nem tentou. Quase, Vienno. Foi quase, irmão. Mano, meu R tá bom pra lutar aí, mano. Só que nós tá sem um Vivi, né, velho? Bem sério. Nossa, o que eu fiz, galera? Ai, o Galinho foi de bala. Nooo... Foi todo mundo de bala. Ixi, aqui eu fui já, Dedê. Tá GG bot, Dedê. Tá GG bot. Mano, o boneco é legal. Mas ele precisa de muito setup, né, mano? Pode ir, Dedê. Para o B. Ignora a Soraka e bate na torre, Dedê. Fu Torre, velho. Para o B lá. A Soraka não dá dano, ó. Aí os meninos para a B, ó. Cuidadinho. Acabou. A Soraka tá dando... 10 segundos, mano. 10 segundos na Inácia. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Eu vi aí no Florzinha. Perdemos, né? Segura, 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 segura. Segura, segura, segura. Segura, segura, segura. Ah, nem tentou, mano. Que isso? Mas que pedra, mano. Tá bom. Volca agora na joga com a galera do chat. Tropa, vocês tem PBE instalado, mano? Tem alguém para jogar? Pelo menos um aí? Para nós fazer a personalizada do chat? Deu para ganhar... Olha o dano, viado. 60k, galera. É forte, velho. É forte. Deixa eu ver o meu... Porra, o Dezica. Ele tentou, mano. Valeu, irmão. Tchau, tchau.